Mega Operação Limpa Estoque Zenir. Os preços estão no chão. É para limpar o depósito. Venha e leve as melhores ofertas. Zenir Móveis e Eletros, o melhor está aqui. Imaginou, enquanto você estiver falando, vai estar passando um momento com esse povo. Que carinho é esse que esse povo tem por você. É algo especial demais. É tudo, Alex. Eu sempre tenho dito e disse para você, prova por várias vezes, que é o bom padrão que eu tenho, é ter conquistado a confiança, respeito e admiração das pessoas. E o que eu vi muita palavra hoje aqui foi de saudade. A gente só tem saudade do que a gente gosta. Então, o carinho é extenso às crianças, às adolescentes, às pessoas da terceira idade. Isso é muito importante, não. E a gente fez uma gestão de eternidade, sempre buscando a igualdade social. E o resultado é esse enorme carinho, essa saudade, essa demonstração de amor que a população do Iguatú está demonstrando nessa noite de tarde aqui. É um elo que não tem fim? Não tenho dúvida, é infinito. Com certeza, Alex, é infinito. Pode ter certeza.